Fala galera, bom, esse aqui é mais um vídeo do canal PlaySolaz e hoje como eu falei ontem, eu ia trazer um jogo bem diferente É um jogo pra... como é que se pode fazer? Play 2, eu jogava ele no Play 2 né, quando eu conheci ele E bom, eu consegui baixar ele através do RapChic, como eu já falei em vários vídeos meus, a maioria dos meus jogos vem de lá, do RapChic, beleza? Nossa, 21 FPS, meu, nunca que fica 21 FPS Só fica 8 Aí ó, agora sim tá normal, 9 e 8 é a média dele Esse jogo vem que é pesadinho Pro meu celular né Tem gráfico mesmo assim que meu celular não suporta Esse gráfico fica um lixo, porque meu celular não suporta Mas dá pra jogar, velho Bom, e ele como você já pode ver é o The Fast and Furious Ender The Furious Foda-se Load profile Peraí, deixa eu dar um load aqui Procurando memória chique, sei lá o que Eu gostava muito do jogo do Play 2, por causa que Por causa que era, como é que eu posso dizer Tipo assim, dá pra fazer Drift, tipo, é uma coisa que eu tinha conhecido há pouco tempo Não conhecia nada de Drift e tudo mais Isso aqui foi o meu primeiro contato com Drift, foi esse jogo E quem me conhece sabe que eu amo Drift, então Pune, ela é uma marca, tá? Deixa eu tirar a música aqui, porque essa música pode dar um errozinho bacana Bom... Peraí, deixa eu mudar a visão aqui Onde é que mudou a visão? Acho que é em select É, visão em select Cara, dá umas bugadas bacanas Eu acho que não vai dar nem pra correr Ah, vai dar sim Quem disse que não vai dar? Porque tem hora que meu celular, quando clica aqui Ele para de acelerar, entende? Fica foda pra caralho Vamos pra nossa primeira corridinha, então Ah, e uma coisa, meu carro tá 100% original Tipo assim, eu acabei de começar o jogo A primeira corrida é aquela É só o momento que você pega um carro emprestado pra ganhar dinheiro Depois você vai ter que se virar com seu carrinho bosta Nossa, já tá assim? Bom, no meu caso, velho Ah, vai, sem som o jogo é ruim, mas Deixa eu ver o jogo aqui E sai Deixa eu ver Ah, um dia eu quero botar o som Peraí, start Mas eu quero tirar a música aqui Tem que tirar a música, né? Ah, tem que baixar aqui Desce Desce Vamos aumentar o volume aqui Rapidão aqui Nossa, tá bugando, hein? Nossa, ó, deu uma bugada bacana Não tô escutando, então tá ok Doninho Nossa, tá bugando Muito mesmo Muito mesmo Olha só Nossa, velho Tá bugando muito Ó, eu queria pegar aquele Vamos ver se a gente pega aquele carinha ali Eu prefiro jogar aqui porque por aqui eu fico meio que perco o controle Nesse Nesse Bichinho ali Que eu me esqueci o nome Ah, eu me esqueci o nome daquele negócio, velho Nossa Não, não gostei Não, não gostei Esqueci a pôr do nome do bagulho Vamos dar uma Olha Ah, eu tô bugando muito Chegou uma vez Já está doendo Ih, dá um freio aí Dá um freio Ei, doido Ah, calma Tem um carro reto A gente tem que chegar assim Um pouquinho atrás dele Que vai aparecer uma plaquinha Sempre faz isso Agora começa a la pau Bora Eita, nós vamos perder, doido O cara pegou já a distância de gente Olha lá 50 metros Ah, doido Não acredito Já está com cento e pouco Chega a 200 Eu perco Nossa, tá gravando muito Eu vou perder De novo Não, velho Eu não perdi Era muito difícil Eu perdi Eu perdi Eu perdi Não, velho Não perdi Era muito difícil Eu perdi Aqui também O trueno vai Não tem nada Eu escolho o trueno Porque eu conheço ele Ele é bom pra drift Eu sou apaixonado por drift Mesmo Olha ele ali Será que é ele? Será que nós vamos alcançar Esse cara agora? Era assim Depois da gente ter perdido É ele mesmo E o drift Eita Nossa Boca demais Cara, uma vez eu consegui achar o DK Aqui, velho Tava rodando aqui Se você já assistiu Velocir as 3 Com certeza, né, velho Eu consegui achar o DK Deixa eu ver o tempo aqui Nossa, agora que foi 6 minutos Já quero acabar o vídeo Galera Porque tá travando demais Sério Já tá dando raiva Queria poder trazer Um sério disso aqui Mas pelo visto Não vai dar Tá bugando Ô galera Se vocês conhecerem Um jeito de resolver Esse probleminha aqui Ajuda aí, beleza? Agradeço um bocado Ó, vem outra corrida por aí Não sei Mas eu estou contra mão Então Eu vou já meter um turbão Eu queria poder ter dinheiro Pra meter um turbo nele, cara Nossa, tá bugando muito Nunca eu vi esse jogo bugar assim Mentira, ela bugou assim Eu tava jogando a vergonha Ele tava bugando desse jeito É, poucas vezes que ele buga dele Sério Olha, a gente já falou Nos quatro minutos Nos quatro minutos É, mas foi um minutinho Já que eu tô nesse túnel Pode contar aí Foi um minuto Só de túnel Esse túnel aqui não é isso tudo não, velho É, tá indo Estamos saindo Saímos do túnel Olha, vamos A gente vamos Naquele negócio ali vermelho E ver se dá pra gente fazer Menina corridinha ali Sem travar Bora, garoto Não tem potência Mas é pra mim que o trueno original De fábrica já dá rápido Até umas puxadas Meu primeiro carro que eu vou comprar Vai ser um 350Z Porque o trueno aqui Não tá dando conta não Nossa, eu vou juntar um dinheiro aqui Pra eu comprar um 350Z Deixa eu ver Aqui, yes Lu, cara Tem que apertar o x Eu fico apertando ali Ah, o FPS Subiu essa carnita Agora que veio subir Nossa, que zoadeira Ah, ficou 20 Essa carnita Aí diminuiu Não gostei não Bom, a gente tem que ir com esse carinha aqui Vamos competir contra ele Eu gosto desse jogo Porque quando a gente Vence essas fases A gente pega os carros dos caras Bem louco Espero que não trave Eu não uso esse daqui O analógico Eu me lembrei É analógico Nossa Eu já perdi Olha só isso aqui Como é que tá Agora que meu carro tá acelerando O carro DJP foi sair Bora Eu confio em você Você consegue Se não travasse Seria uma boa Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui Ah, é 11 minutos galera Bom, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Não tá tão interessante não Era só pra mostrar pra vocês Esse jogo mesmo E caso você esteja interessado aí Eita Eita Nós estamos fazendo Eita Ah, bugou Bom Caso você tenha Interessado de como obter Esse joguinho Eu vou tá deixando aqui No link da descrição Um Link de um vídeo No link Eita Buguei Vou tá deixando na descrição O link de um vídeo Ensinando como instalar o Rappi Chic E de como usar Beleza De lá Eu acho que você já consegue Seguir sozinho Seguindo Seguindo Seguir sozinho Você baixa a maioria do jogo Que você quer Ok Espero que você tenha gostado Dá um like E se caiu aqui Se inscreva Porque todo dia tem vídeo E se eu não postar vídeo Todo dia Porque meu celular bugou